Todos os países da língua portuguesa se encontram no FastLip 2010, no Rio de Janeiro. Agora a gente vai fazer uma coisa muito singela, mas que é muito significativa para a gente, que é o certificado do FastLip, que é o certificado que estivemos aqui presentes, que trocamos, que fizemos intercâmbio. A gente vai estar falando de cada grupo e entregando os certificados. E depois vamos ter o momento do grupo Revelação. Bom, esse grupo Revelação é só um grupo que, na verdade, representa toda a equipe de atores e de grupos do FastLip. É um voto por média, isso não é mérito de grupo melhor em nada. É o maior o que seja, é apenas a média do voto popular que a gente faz, para de uma forma muito singela a gente escolher um grupo para que represente toda essa família aqui hoje reunida. Porque eu acho que não tem um trabalho aqui que a gente não possa dizer que foi um trabalho feito com muita qualidade, com muito suor, com muito esforço e foi muito bem representado. Cerimônia de encerramento do FastLip 2010 e foram 12 dias de espetáculos, shows, oficinas, mesas de debate, mostra gourmet. Ah, mas vai deixar muita saudade. Uma noite para celebrar e homenagear aqueles que fizeram do FastLip 2010 um sucesso incontestável. Os grupos teatrais foram reverenciados um a um e a Companhia Portuguesa Teatro Meridional foi premiada como revelação do festival. Eu tive a primeira presença no FastLip a convite da Tânia o ano passado, mas foi só uma oficina de formação que eu tive a oportunidade de partilhar os meus conhecimentos e a minha experiência teatral de 18 anos com magníficos autores de todo o universo da Lusovnia. Este ano estava cá a família toda, como a Tânia não se cansava de repetir, e o facto de o público carioca ter distinguido o espetáculo do Teatro Meridional como prémio de revelação, o espetáculo Conte-se em Viagem em Cabo Verde, que é do universo da Lusovnia, é um prazer muito particular, uma responsabilidade, um orgulho, uma alegria, um incentivo para continuar este caminho de partilha da palavra lusófona. É uma experiência válida, né? Primeiro ano da gente, o grupo se formou agora com dois meses, a gente está no meio de feras profissionais e vamos agora seguir, né? Cada grupo traz uma vivência diferente do seu país, apesar daquilo que nos une ser quer o teatro, quer a língua portuguesa, as raízes de cada um dos países estão muito presentes em cada um dos espetáculos. E é essa troca de saberes que também torna a nossa vivência artística muito mais intensa. Nós estamos aqui nesse momento a dar os últimos passos, amanhã temos o último espetáculo. De certa forma, os contatos foram trocados e já sente aquela saudade, aquele desejo de querer voltar à rotina inicial do Face Flip. É muita saudade que de certeza há de ficar para as pessoas que participaram neste Festival da Língua Portuguesa. Olha, primeiro é um grande desafio, nós viemos aqui, aprendemos uma série de coisas, né? A participar deste Festival. E a outra coisa também são os conhecimentos que nós viemos buscar aqui dos outros grupos. Essa relação, esse intercâmbio, de certa forma, criou uma certa bagagem ainda maior daquilo que o dadaísmo já tinha. Foi um encontro único. Somos uma família que tende a prosseguir e gerar frutos, então, sem dúvida. O Felipe termina amanhã, mas já deixa saudades, já estamos com o coração apertado e a pensar em 2011. O legado é o que todos estão levando daqui, né? Eu sempre digo que é uma quebra de paradigma, e é o legado da língua portuguesa e da arte, do teatro, acima de qualquer coisa, de qualquer paradigma. E cada grupo que está indo para o seu país está levando uma sabedoria maior, uma troca maior, um conhecimento maior do que acontece no país irmão da sua própria língua. Esse é o legado que o FastLip está deixando vida longa para o teatro da língua portuguesa. Eu acho que é uma evolução de participação e dedicação dos membros, dos atores, que se dedicaram muito ao intercâmbio. Eu acho que os países da língua portuguesa e os países pelo mundo afora estão vendo o FastLip com muito mais clareza agora. Agora a mídia internacional estava voltada para o FastLip, então a gente teve cobertura da França, de Portugal, do Japão, Angola, Portugal. Então, assim, a gente está com o FastLip no mundo. Eu acho que a gente vai levar o teatro da língua portuguesa para o mundo inteiro. A vida do FastLip agora é itinerar. Sim, e o que a gente pode esperar para 2011? Mais grupos, convidados especiais de irmãos da língua, como a Galícia, como o Macau, que vão estar se juntando a nós e viajar por esse mundão aí, não só o Brasil, mas todos os países da língua portuguesa. Assim se encerra uma linda história de convergência artística e cultural de oito países vindo de quatro continentes que, com uma língua em comum, emocionaram o público brasileiro. Que venha o FastLip 2011!